Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. De manhã bem cedo, enquanto ainda estava escuro, as gopes terminaram suas cerimônias matinais acendendo lamparinas de manteiga e borrifando iogurte em algumas preparações culinárias. O brilho das lamparinas faziam brilhar as suas pulseiras. Em seguida, elas bateram creme para virar manteiga. As hastes agitadas, seus braços, seus brincos, pulseiras, ombros, tudo se movia. Enquanto faziam manteiga, elas cantavam canções sobre Krishna. Depois que Krishna partiu para maturar, as gopes iam todos os dias, no início da manhã, visitar Mãe Ashoda. Elas sabiam o quão triste Nandamaharadha e Mãe Ashoda estavam quando Krishna deixou Vrindavana. Depois que o sol nasceu, as gopes foram como de costume para visitar Nandamaharadha. Quando elas chegaram lá, naquela manhã, elas viram uma carruagem dourada de Udova ao lado da porta principal. Elas ficaram muito quietas por algum tempo. Em seguida, elas sussurraram uma com as outras. O que será isso? De quem é essa carruagem? Será que a Kura voltou? Será que ele já trouxe nosso amado Krishna? Ou será que não? O que ele poderia querer conosco agora? Enquanto elas falavam assim, Udova saiu da casa de Mãe Ashoda. Quando as gopes o viram, elas sabiam que ele era um grande devoto de Krishna. E o quanto ele parecia com Krishna fisicamente. Ele estava vestido com roupas amarelas e usava uma guirlanda de flores de lótus. Seu rosto era muito bonito. E as gopes disseram, este menino se parece com Krishna. Quem ele poderia ser? Ele tem os mesmos olhos de lótus e o mesmo nariz levantado e um lindo rosto moreno. E esse sorriso parece com o de Krishna. Ele até se veste como Krishna. De onde ele veio? As gopes ficaram muito, muito animadas ao ver Udova, que havia trazido uma carta para elas vinda de Krishna. Elas o chamaram para se sentar num local tranquilo, para que ele pudesse falar com elas. Elas simplesmente começaram a perguntar sobre suas atividades, desde quando ele chegou em Maturá. Enquanto Udova contava para as gopes, Radharani viu um abelhão e começou a falar com ele, como se ele fosse Udova. Ela também lembrou dos passatempos de Krishna e ao mesmo tempo começou a criticá-lo, porque Krishna mandou um abelhão com a desculpa, que na verdade ele não teria intenção de voltar. Ela estava muito triste, especialmente por ter abandonado Vrindavana. Ela começou a criticar aquele abelhão e ao mesmo tempo estava desejando se encontrar com Krishna novamente. De repente, Radharani não viu mais a abelha voando ao redor e começou a se lamentar. Oh! Ah não! Talvez ele tenha voltado para dizer para Krishna que eu não quero ouvir sobre ele. Temerosa, ela olhou e procurou o zangão. Finalmente, ela se encontrou com ele e ela disse, Não se preocupe, esqueça todas aquelas coisas. Agora, por favor, diga-me como está Krishna passando em Maturá. Ele ainda se lembra de seus devotos em Vrindavana? Tenho certeza que às vezes ele deve falar sobre nós. Todos nós o amamos muito. Você acha que Krishna algum dia voltará e colocará os seus braços ao nosso redor? Udava ficou ouvindo Radharani falando com a abelha sobre Krishna. E ele pensou, como é maravilhoso que as gopis amem tanto Krishna e que elas pensem nele o tempo todo. Em voz alta ele disse, Minhas queridas gopis, Vocês são todas maravilhosas devotas do Senhor Supremo. Estou carregando uma carta de Krishna e isso é o que ele quer que eu diga a vocês. Minhas queridas gopis, Minhas queridas amigas, Eu nunca estive longe de nenhuma de vocês, Em qualquer momento. E nunca, Eu nunca poderia deixar vocês. Todas vocês me amam muito desde o início de suas vidas. Minhas queridas gopis, Enquanto eu estiver imaturá, Vocês sempre estarão pensando em mim, Cada vez mais. Porque vocês me amam muito. E porque vocês estão sempre pensando em mim, Estarei sempre aí com vocês, Em seus corações. As gopis realmente sentiam falta de Krishna E ficaram felizes ao ouvir essa mensagem. Uma gopi disse, Meu querido Udhava, Sempre oramos para Krishna, Especialmente para que ele volte aqui. Sempre nos lembramos de tudo o que dissemos E o que fizemos com Krishna. Vrindavana é a terra dos rios, Da floresta, Das vacas. Ouvimos o som da flauta o tempo todo. Krishna e seu irmão mais velho, Balarama, Costumava brincar em todos os lugares agradáveis conosco. Tudo em Vrindavana sempre nos faz pensar em Krishna e Balarama. As pegadas de Krishna, Ainda estão no chão. Mas todas essas coisas, Não podem nos ajudar a trazer Krishna de volta, A Vrindavana novamente. Ao ouvir tantas histórias maravilhosas, As gopis realmente, Sentiram que Krishna estava sempre com elas. E enquanto falavam tudo sobre ele, Os dias que passaram juntos, Passou rapidamente. Foi fácil para Udhava, Contar as histórias sobre Krishna, Na sombra da floresta de Vrindavana, Perto do rio Yamuna, Com as diferentes árvores frutíferas, Lindas flores, E todos ficaram muito felizes, Em estar com ele em Vrindavana. Foi tão maravilhoso, Como se o próprio Krishna estivesse lá. Após alguns dias, Udhava quis voltar, Para ver seu querido amigo Krishna. Ele perguntou ao Nandamaharaja, E a mãe Ashoda, Se poderia voltar para Maturá. Depois ele foi ver as gopis, Mais uma vez. Então, Ele se sentou em sua carruagem, Pronto para voltar para sua casa, Onde Krishna o esperava. Todos em Vrindavana vieram se despedir de Udhava, E deram todos os tipos de presentes, Para ele levar de volta, A seu amado Krishna. Quando Udhava voltou para Maturá, Ele foi direto para seu mestre, O Sr. Krishna, Levando todos os tipos de presentes, De seus amigos, De sua mãe, De seu pai, Ele disse a Krishna, O quanto todos ali o amavam, E sentiam falta dele. Udhava disse, Você será muito feliz em saber, Que todos estão bem, E as gopis ficaram felizes, Ao ouvir a mensagem, E todas as histórias sobre você. Krishna amava muito as gopis, E sempre pensava nelas. Dia após dia, Udhava contou a Krishna, Muitas das histórias de sua visita, A Nandamaharaja, E Mãe Ashoda, E todas as gopis de Vrindavana.